Você vai ver em breve em travessia, Ari descobre que Kiara e Brisa foi trocadas na maternidade e com a intenção de se dar bem na vida e voltar para a mulher que ele ama, ele conta a verdade para ela. Ari ouve uma conversa de Brisa e Otto, ele ouve Brisa falando sobre que gostaria de conhecer a mãe, o rapaz vai até a maternidade aonde Brisa nasceu e descobre que Kiara também nasceu no mesmo hospital do que Brisa e fica desconfiado e diz, Muita coincidência, a Kiara nasceu no mesmo hospital do que a Brisa, será que as duas, que as duas tem em comum? Eu vou descobrir agora. Ari faz um exame de DNA, ele pega um fio de cabelo de Brisa que não entende o motivo porque ele pegou o fio de cabelo dela e o fio de cabelo de guerra. Ele faz um exame de DNA com o fio de cabelo dos dois e descobre a verdade. Ari vai até a casa de Otto e diz para Brisa, Essa moça chamada Débora é a sua mãe Brisa, essa moça da foca. Você e a Kiara foram trocadas na maternidade. Vocês nasceram no mesmo dia e com isso eu fiquei desconfiado e fiz um teste de DNA, por isso eu peguei um fio de cabelo seu. E o do Guerra, na verdade, eu fiz dos dois. O da Kiara com o Guerra deu negativo e o seu com o Guerra deu positivo. Então eu cheguei à conclusão que vocês duas foram trocadas na maternidade. Kiara fica chocada quando descobre. Ari pega Tonho, o seu filho, com outro menino fazendo algo e ameaça contar para Brisa se ele não parar. Antes de continuar assistindo, deixe nos comentários de que cidade vocês estão assistindo. Ari vai buscar seu filho na escola Tonho e descobre o segredo do menino. Ele entra no colégio para procurar o filho e o que ele vê fica chocado. O rapaz vê o filho e o outro menino assistindo Netflix e diz Filho, deixe de assistir isso. Sua mãe já te disse que não é para você ficar assistindo essa plataforma porque tem conteúdo que não é para 18 anos. Então é melhor você assistir o Globo Prey porque lá tem todas as séries desenhos infantis. Tonho diz Mas eu não tenho essa plataforma, pai. Ari fala Eu vou abaixar o aplicativo agora no Globo Prey e vou assinar a cora. E você vai ver, lá é o melhor aplicativo. Brisa para o velório de Kiara Kiara vai ter um grande acidente e não vai resistir e morrerá. Ari vai ficar sabendo que Kiara morreu e vai para o enterro da mulher. Ari descobre essa notícia e vai para o enterro da mulher. No enterro, todos estão muito tristes. Brisa chega lá e diz Para o velório dessa vagabunda Dessa cachorra que roubou meu marido Ela deitou na cama com ele Mesmo depois de saber que ele tem uma mulher Todos ficam chocados com a presença de Brisa Ali e Kiara levanta e diz Deixa eu descansar em paz, mulher Você não está vendo que eu morri? Nesse momento, Brisa vai em cima de Kiara e dá um tapa na cara dela Kiara acorda assustada e percebe que tudo aquilo passou de um pesadelo Nos próximos capítulos da novela Travessia Kiara fica grávida de Ari e Brisa para o parto e faz algo chocante Kiara vai descobrir uma gravidez que vai ficar chocada A mulher vai descobrir que está grávida de Ari Mas o que ela não sabe é que Brisa já está sabendo E na hora de ela parir Vai receber uma surpresa desagradável Mas antes de continuar assistindo Deixe nos comentários de que cidade você está assistindo Tudo deve acontecer quando os dois começarem a se envolver Kiara começa a se sentir enjoada E o seu pai pergunta Que estranho, filha Você está enjoada? Qualquer coisinha você fica enjoada? Você não está grávida não, né? Kiara diz Não, pai Tá louco? Neste momento Ela se sente tonta e desmalha No hospital Ela fica sabendo que está grávida de Ari Ela liga para ele E diz que está no hospital Ele chega lá E ela conta a notícia Eu tenho uma coisa para te contar Eu espero que você goste de saber Ari fica nervoso e pergunta Me diga logo, Kiara Eu estou aqui nervoso Ela diz Eu estou grávida de você O rapaz fica chocado Ele fica triste Pois acabou de reencontrar Brisa A mulher da sua vida E ia acabar tudo com Kiara Ele resolve não contar nada para Brisa E ficar com as duas mulheres Enganando as duas Ele diz que está nervoso E que precisa pensar O rapaz toma a decisão De ficar com Kiara E com Brisa ao mesmo tempo Os meses vai passando E Brisa vai ficando Cada dia mais desconfiada de Ari Ela resolve seguir ele Para saber se ele está te traindo A mulher investiga o marido E descobre que ele engravidou Uma patlicinha rica Ari recebe uma ligação E sai às pressas E Brisa vai atrás Chiara está na maternidade Perto de Daluz Quando é surpreendida Com a chegada de Ari A mulher Entra em trabalho de parto E Brisa para o parto Esse canaia está me traindo Você está vendo aqui? É o meu marido A pressão de Chiara sobe E os médicos Manda Brisa sair às pressas Do quarto Para fazer o parto de Chiara Chiara não entende o motivo Porque Ari não contou Que encontrou Brisa A mulher acaba tendo Uma desconstração E acaba perdendo a criança Por conta de Ari Tchau 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 Tchau